Música Salve galera, tão classe paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer para vocês aqui a grande, super, hiper, mega abertura de caixas do infinito 24 caixas aqui da temporada 33, certo? E 37 caixas aqui da temporada atual Galera, deixa aí nos comentários quantas caixas você conseguiu ajuntar E qual o nível que você conseguiu chegar do passe Como eu estou com quase 3 contas, a terceira quase estou jogando muito, não consegui evoluir muito Estou no nível 91, a minha conta do zero Eu consegui fechar o passe, né? Então tá bom, né? Então vamos lá, vamos ver se essas recompensas aqui Se elas vão valer a pena, né? Já deixa o seu likezão aí para fortalecer, tá? E vamos aqui no pacote da temporada 33 Primeiro que está faltando um dia só para resetar Para apagar aqui das minhas mensagens Vamos lembrar que eu estou abrindo essas caixas, cara Porém, dá para você fazer bugs com ela, tá? Mudando os itens da caixa e tudo mais Entra no grupo aí e pede o link Não é um pouco da modificação que dá para você escolher, galera A modificação que vem aqui através dessas caixas aqui, tá, galera? É, mano, dá para você escolher a modificação que você quer, tá? Beleza? Então entra no grupo aí e pede o link Pois este vídeo ele é privado, tá, galera? Só que tem o link para ter o acesso a assistir, certo? Então vamos começar aí, galera Primeira caixa, beleza Olha aí, já viu placa Caraca, viu? Item roxo, hein? Vamos ver quantos itens roxos a gente vai ganhar aqui agora, hein, galera? Que isso aqui é bem difícil, tá? Um, né? Vamos lá Opa, de Kevlar também nem fala, né, mano? Esse barato vem nas tampinhas lá que é uma maravilha, né? Até agora vem um item roxo só Certo? Beleza Essas caixas do infinito, galera Tem até bug para mudar para você pegar os itens aqui Mas fica que nem lá Nossa, não, a tristeza de ficar fazendo esse bug Vamos lá É muito demorado aqui dentro das tampinhas, né, galera? Nossa senhora Precisa ter outra caixa para abrir, para mudar os itens Aí fica um pouco mais complicado, né? Eu uso as caixas do infinito para mudar as outras caixas Assim fica mais fácil, né? Aqui no infinito que a gente ganhar tá bom, né, galera? Vamos ver quantos itens aí a gente vai ganhar tudo no total, né? Opa, pelo amor Vai vir muito, né? Ó, uma Barra Cara, eles têm que mudar, galera Urgentemente Esse esquema aqui de caixa, cara Na moral, olha isso, cara Um item roxo só, tá? Eu juntei muitas caixas Ó, tem dois, tá? Dois Eu juntei muitas caixas, cara Né? É... Isso daqui, essa quantidade de caixa aqui, cara É... Para quem é avançado no game, né? Que consegue fazer Tem armas para fazer os eventos Faz as missões todos os dias, né, cara? Não deixa faltar missão Sempre tá ali O passe termina e tá lá, ó Farmando, eu compro o passe Para ter essas caixas do infinito, né, galera? E a Kefir, olha aí, ó Ela lança ali um barato de sorte ali, ó E pode ver Se você quiser peças originais ou polímero, galera Ó, vamos ver se vai vir algum, tá? Vamos ver 27 caixas, galera Vamos ver se vai vir algum polímero aí, ó Né? A galera tá precisando para fazer modificações de armas aí, né? Tudo mais Por isso que eu gosto de guardar essas caixas E gravar vídeo, tá? Para desmascarar aí, mano Olha isso, galera Beleza? Nenhum polímero E nenhuma peça original Galera Com 27 caixas Eu consegui só roupa Que eu já tenho muitas roupas aqui Essa que eu consigo lá nas tampinhas Minigun Também consigo fácil E lançar granadas legal, tá, galera? Beleza? Porém, não veio tanto assim E 20 barras de aço, tá, galera? Para lembrar que eu Além de eu ter pago por essas caixas Né, mano? Porque a caixa do infinito Você tem que comprar o passe Para poder estar liberando, né? Beleza? Eu ainda tive que investir o tempo Para fazer as missões Né, galera? Passado Vamos ver o pacote da temporada 34 agora Que firmando Ela falou que em fevereiro Ela vai mudar essas caixas, né? Cara, quero só ver o que vai acontecer Se vai melhorar isso aqui Vai piorar, né? Agora tem só um item roxo Que convenhamos, né? Esse aqui é para iniciantes Galera, vamos ver 37 caixas Vamos ver quantos itens Raros, assim, digamos A gente vai conseguir Para lembrar que a gente tem O famoso lança-chamas aqui Então aqui veio o polímero Beleza, tá? Um prêmio raro Tá certo que aqui não está A marca roxa Tá vendo que todos Lá naquela outra caixa Era roxo, né? Então esses dois prêmios Aqui eles já vão ser Mais fáceis aí De estar vindo, tá, galera? Ou pelo menos era para ser, né? Vamos lá, então Olha lá Veio duas premiações, né? Digamos assim Dessas mais raras Três premiações Essas aqui já vem mais, né? Que é a amarelinha Da roxa, cara Quando vem aquela caixa roxa ali Eu esquece, tá? Três, vamos ver Pelo menos aqui Eles já ganham um pouco Mais de polímero Porém, nessa minha conta aqui É por isso que eu falo, mano Eu foco tanto no fácil, galera Mas eu não preciso mais De polímero Eu estou na minha conta principal, né? Não preciso mais De muitas dessas coisas aqui Né? Mas tudo bem Pula essa chama E tudo mais Assim é divertido A gente também estar Jogando e acumulando Esses itens aí, né, galera? Vai que a gente precisa Mais para frente Agora, se fosse na conta Do zero esse tanto de coisa aqui Eu já tinha montado Meu barco, na moral Ou talvez não, né? Eu ganhei três premiações Só aqui E nem uma bomba, né? Vamos ver se Vamos ver se vai vir uma bomba Galera Eu quero ver se com Trinta e sete caixas Galera Trinta e sete caixas Se eu com Mano Esses Nazarento Que gostam de Divulgar meus vídeos Para que filho, né, galera? Vai lá Manda para que filho Manda esse vídeo Lá para ela Por que esse você não manda? Né? Ó, quatro Bonitinho manso Por que você não pega Esse vídeo e manda para ela? Os vídeos de bug secreto Que você precisa Entrar nos grupos Para pegar o link Para você Aprender a fazer o bug, né? Esse você manda, né? Cadê o bonitinho manso? Manda esse aí Lá para que filho Lá? Ô, puxa saco Vamos lá Né, galera? Porque para quem não sabe Lá tem gente que fica Vindo Eu gravo os bug, galera Os bug deixo secreto, tá? Ou seja Que é que cinco, né? Quem quer fazer bug Entra nos grupos E aprende, né? Fazer os bugs Não deixa nem não Um, ó, moleque Para deixar de ser falado Um, cara, né? Aí eu deixo os bugs E os cara entra Aprende a fazer o bug Reclama que eu deixo o bug secreto E manda lá para que filho Lá, mano Né? Para... Aí que... Aí que cada um Tá, seis, sete premiações A gente veio aqui, né? Junto com a bomba Não é que tá lá Então manda esse vídeo Lá para ela Lá, mano Fala Muda essas caixas aqui Nossa senhora Vamos lá Mas vamos saber a sua opinião Tô falando aqui, galera É minha opinião Sobre essas caixas Eu acredito que a maioria Tem quase a mesma opinião Sobre elas, tá? É... O que que você acha Sobre essas caixas aqui? Ela... Ela você ganhou Prêmios interessantes Você prefere que mantém Dessa forma aqui Essas caixas, né? Esse vídeo é justamente Para isso, galera Né? A gente conversar Pode ver, né? A gente vai conversando Opa! Aí veio duas, hein? Ó, veio duas 7, 8, 9, né? Beleza? Então conseguimos Duas bombas aí Eita, nóis! Essa aqui já tá melhor No finalzinho ainda, hein? Polímero a pé Será que vem mais uma bomba, galera? Para lembrar também Que essas aqui Elas têm Essas duas amarelinhas São mais fáceis, né? Cadê? Tá ótimo Finalizou, né, galera? Finalizou Vamos ver a premiação aqui Então, o que isso? Nossa! Polímero, então Vixe, Maria Nem sei o que fazer Quando veio o helicóptero Galera, eu já tô com os itens aqui Para fazer os 3 helicópteros Tá? Então, lançar chamas Agora eu tenho 6 Foram outros itens Bomba veio 2, né, galera? Então, aí até que foi interessante Esta última caixa, né? Da temporada 33 Foi horrível Vocês viram ali A gente ganhou uma premiação só Da temporada 34 Já viu melhor Porém, da 34 Ela tem essa Essa... Tem 2 prêmios Páceis aqui De conseguir, digamos, né? Entre outros aí, né? 10 kits E, galera, vou mandar um salve Para todo mundo aí, ó Que, mano A galera aí, ó O Lucas Rodrigues, mano Participou do Super Bate-Papo Na live O Correbaixado Simone Vugo Pedro Tá? Brigadão aí pelo apoio Tá, mano? O Caio Murilo, né, mano? Os últimos bate-papos aí O José Messias O Matagopista Que se tornaram membro Do canal Na última live, né, galera? Beleza? E a todos os membros Galera Os membros Dark Aprendiz Muito obrigado aí A todos vocês, né, mano? A Renata Erivanda aí Que já tem mais de 2 anos De membro do canal, né, mano? Grande Freg também Tá? E os membros aí Dark Core Tá, galera? Galera Vou mandar um salve aqui Para eles aqui, ó Que são O... A Mayara Grande salve para a Mayara Matagopista Rolida Rock Matheus Rodrigues Grande Freg Johnny Gamer Emert Kevin Guerra Rafaela Pereira Black Mill Punk Guerra Luan Bigode Grande Casquinha Riquel Bicha E o som Adriana Oliveira Karina Jonas Feioso E Misael Alves Tebruno Galera Brigadão Mesmo Pelo apoio De todos vocês Tá, galera? Brigadão mesmo Vocês são Demais, tá? Deixa eu ver aqui Tamo junto Beleza? Deixa eu fechar aqui Voltar aqui pro jogo Aqui, né, galera? Então, essas Foram As recompensas Desta caixa Gostei bastante Pra estar gravando Esse vídeo Aqui Tô gravando Bem de manhãzinha Tá? Ver se eu consigo Publicar ele Antes do meio-dia De fazer a live Da Twitch Tamo junto Galera Grande abraço E fui